O que é meu saco? Você está me perdoando! Por favor, parque! Eu estou desculpada! Eu vou mostrar onde seu saco está escondido! Você melhor não se mentir! Sim, é assim! É assim! Me acompanhe! É assim! Vamos lá. 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 Acho que é suficiente. Ok. Vamos lá. 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 One zai is ahead of here. The Come Over Guest House is just up ahead. I should check this place out. The Come Over Guest House is just up ahead. The Come Over Guest House is just up ahead. The Come Over Guest House is just up ahead. The Come Over Guest House is just up ahead. You'll get attacked while you sleep. Oh brother, I'll show you a place to stay. The Come Over Guest House is near here. The Come Over Guest House? You won't tell me about it. If you mention my name, you'll get a discount. Take this street. Alright. Or I can show you the way. Hey! Wait! 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 I'll start waiting here for steps. Bem-vindo. Tenha sua palma para encontrar o caminho para a boa fortuna. R$20 para a palma. Ah, bem... Isso é muito ruim. Eu não posso fazer uma exceção para você. Eu sei. Eu vou voltar. R$20 para a palma. Apenas vá para a noite. Eu vou levar você para este lugar na manhã. Beleza por 8. Me levar? Onde? Um lugar para ganhar dinheiro. Você vai precisar. É 8 na manhã. Não se esqueça. 8. 10 o'clock. 11 o'clock. 10 o'clock. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto